Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para falar, finalmente, me pediram inúmeras vezes, eu consegui pegar rapidinho ali a C&A, a operação foi analisada, o IPO, aqui embaixo na descrição tem o vídeo do IPO, ali eu faço uma análise um pouco mais da estrutura da operação, como um todo bem típico de IPO, para a gente conhecer bem a operação, mas basicamente a operação é a operação de varejo de moda, com o Fashiontronics, que é o que eles chamam, celular, tablet, é um nome bonitinho que eles dão para eletroeletrônicos, agora, do ano passado para cá, uns 5 meses, quando dá a divulgação do resultado, eles iniciaram a operação financeira leve e pequena própria, que é a C&A Pay, acho interessante, mas a gente vai comentar isso mais para frente. A operação vem implementando o proposto no IPO, o que é bem positivo, um crescimento forte nas lojas, tudo aquilo que a gente comentou no IPO, a gente ainda vê eles comentando e indo naquela direção. A gente vê a evolução da operação, a gente vê, especialmente no que tem de operacional, comercial, a parte de online indo numa direção certa, sobreviveram aí a pandemia como um todo, que foi um negócio que pegou pesado para a varejista. O vídeo do IPO na descrição é algo relevante, eu assistiria, me fez ter uma visão mais clara aqui do que eu via da operação naquele momento, ajuda a entender o passo a passo desse processo. A grande questão é dada a existência da Guararapes no portfólio, que deixa a decisão aqui presa ao custo de oportunidade. Se tem uma discrepância muito grande entre as operações, não, mas essas operações aqui são consideravelmente próximas umas das outras, de modo que, uma da outra, de modo que faz com que eu não tenha propriamente ali o interesse em ter as duas no portfólio, porque não agrega propriamente muita coisa, são operações bem próximas ali, então fica muito preso aqui numa questão de custo de oportunidade. Se as duas tivessem muito parelhas em geral, eu entendo talvez diversificar, mas elas teriam que estar muito parelha e só do tamanho da operação financeira da Guararapes já torna isso não próximo. O que torna aqui uma análise mais leve, dado que muito menos do que fazer a avaliação de toda a operação da C&A, eu estou muito mais preocupado em mostrar qual delas de fato faz mais sentido para estar no portfólio. Isso dito, a gente vê o preço mais descontado na C&A, a gente vê aí a comparação das duas desde o pico do pré-pandemia, acho que serve como referência ali o oba-oba do pré-pandemia, e não o oba-oba de uma forma negativa, mas aquele ponto ali de maior pujança do preço do ativo, acho que serve de referência boa para entender como é que foi o andamento pós aquilo ali, porém, entretanto, todavia, isso vem acompanhado de um operacional financeiro consideravelmente pior pela C&A, apesar da gente ver a operação recobrando níveis pré-pandemia, com inclusive evolução ali de aproximadamente 20% investuário, retorno da margem bruta, que é algo positivo ali na faixa dos 45%, versus, se não me engano, 45,7% no pré-pandemia, crescimento forte aí do online, o que mostra justamente a capacidade dela de se adaptar a esse novo modo de fazer varejo, e aí nesse momento, antes de continuar aqui, vale a pena dar uma abertura das vendas aí com same store sales, com venda nas mesmas lojas, para um pouco mais de cor e o pause, e estendendo para a margem bruta pelo mesmo motivo, um pouco mais de cor e também para o pause, então mesmo com aquilo tudo a gente vê o quê? Uma falta de estabilidade nas despesas, explicadas ali com o crescimento do online, inflação em novas lojas, mas algo que também não é visto na operação da Guararapes e que também sente as mesmas pressões, então se a gente olhar o Guararapes, também tem uma expansão de loja, também passa por inflação e também tem um crescimento online, inclusive o custo lá é algo que eu comento em algumas análises atrás, não lembro se na última ou na penúltima, como algo ali, a transformação digital, foi algo que de fato custou para a operação como um todo, então assim, não é algo exclusivo dela, então eu entendo que esteja pesando, mas aquele aumento desproporcional da despesa deixa um pouco preocupado, isso acaba refletindo, desculpa pelo celular, no EBITDA negativo, o que também não vemos na Guararapes, a Guararapes já está com a EBITDA positivo, e um prejuízo crescendo, a Guararapes está com prejuízo, mas um prejuízo que vem reduzindo o EARNIR, era de 100 e algumas coisas milhões, agora tem 80, alguma coisa do gênero. Endividamento na tela, ela não corre risco de insolvência no curto prazo, o que é positivo, mas sem uma base de EBITDA positivo, para a gente poder fazer um dívida líquida sobre EBITDA, tendo noção da geração de caixa da proxy, de geração de caixa dela, fica complicado avaliar com clareza a evolução dessa operação, no que tange a alavancagem, vocês sabem que eu não gosto de tese nublada, então isso daqui acaba sendo mais um pontinho ali que me desencoraja nesse investimento. Iniciativa de começar a operação financeira é interessante, mas me traz um pouco de receio, isso porque a gente tem falta de um track record, eles começaram recentemente, eles não tem propriamente um grande histórico de lidar com isso, a ponto de compreender o quanto eles podem ou não dar de crédito nesse momento, é um momento de pressão econômico, monetária, o que pode ocasionar erro na modelagem de risco e pode carregar tudo para baixo, não é uma coisa incomum, se não me engano foi a Stone, a operação lá de cartão, que entrou numa questão de crédito, modelou mal e tomou uma raquetada agora recentemente. Então assim, a falta do track record no que tange de crédito pode levar a ser operada com um pouco mais de empolgação, um pouco mais de intensidade, sem entender que o reflexo de crédito mal dado a gente vê alguns meses depois. Então a inadimplência que está em 3,5% não pode ser propriamente tida como base, dado que é uma operação de 5 meses, você tem ali o over 90, a partir de 90 dias, então começa a ter algum nível de inadimplência depois dos 3 meses, ainda assim você tem uma quantidade de clientes que conseguiria arrastar por mais um tempo, de modo que você só vai ver de fato o nível de inadimplência daqui a algum tempo. Então apesar do forte crescimento, me deixa um pouco tenso esse pedaço da operação, acho que a iniciativa é interessante, desde que levada de uma forma conservadora, aprendendo passo a passo e sem muita aceleração. Levando em conta o desconto módico na evolução do preço versus Guararapes, a operação consideravelmente pior no operacional financeiro, como a gente consegue ver, e aí dá para dar uma olhada na análise da Guararapes do primeiro trimestre também. A falta de um track record na operação financeira iniciada, que pode levar à empolgação e eventualmente uma raquetada na cabeça no futuro próximo, não tem qualquer interesse no ativo, o custo de oportunidade é que torna a escolha clara. Cassiano, você acha que o preço é justo? Não, acho que ela está descontada. Eu só acho que eu tenho uma opção que é muito mais tranquila, muito melhor posicionada, que também está descontada, a diferença ali é de 10%, 12%, alguma coisa assim. Não acho que os 10%, 12% pagam o nível que está de descasamento entre o operacional financeiro das duas, a própria forma de levar o negócio como um todo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!